Maria do Monte Maria do Monte Maria do Monte Matar de desejo A sede com beijo Na fonte sagrada Mas o sol devia Como era esperada Na encruzilhada Não veio a Maria A hora marcada Seus olhos divinos Para sempre fechou Para sempre Há alguém e há Rezão Tocaram os Senhor E a fonte Segura E àquela hora Bela marcada De noite ao dia O Chico da Nora Bem cruzinada Esperava a Maria Mas ao Santo Deus Escoreceram os céus Afinou-se a Beldade E diz E diz-te no monte Que a velhinha fonte Que a velhinha fonte Segura Saudara Toda E àquela hora E àquela hora De noite ao dia E a vida Que a igreja Que a velhinha fonte Que a velhinha fonte Que a velhinha fonte Mas ao Santo Deus Escoreceram os céus Afinou-se a Beldade E diz-te no monte Que a velhinha fonte Secou, secou de saudade